Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Digital mais uma vez, trazendo aqui pra vocês a atualização da melhor addon de Naruto Sim, finalmente atualizou a addon Naruto Jedi Crystal, chegou a versão 3.1 E eu vou jogar ela aqui com meus amigos, vamos jogar um Minecraft, mas como funciona? A gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível nessa addon E depois, mano, a gente vai tirar um PVP, o pau vai tourar, vai ser aonde o filho chora e a mãe não vê Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like aqui, se você não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho Tô passando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde, 7 horas da noite, pra você não perder nenhum dos vídeos E, mano, a galerinha já tá muito doida, galera, porque, mano, eu acho que essa é a vez que mais tem pessoas participando aqui do Minecraft Maza Então vai ser tipo um mini-guerra, rapaziada Então vocês vão ter nostalgia aí pra quem gostou de Naruto Jedi Guerra, vocês viram que o Crazy amassou geral lá Eu vou amassar todos vocês também, galera, é isso, velho, é isso Vai nessa Mas então, galera, né, tem 10 minutos, né, pra ficar forte E antes de tudo, download, dá a nota na descrição, junto com o vídeo de como baixar Adam Rapaziada, querendo ou não, tá valendo aí os 10 minutinhos a partir de agora, galera, bom Ah, vocês ganharam roupinha também, né? Aham, tinha Qual roupa é de vocês? A minha é da Katsuko Branca A minha é do... A minha é do Hokage A minha é do Hokage Ah, Hokage das Sombras Velho, a única coisa que eu quero ganhar aqui nessa Adam, tá ligado? É pilhagem, velho Com certeza Acabei de ganhar uma pilhagem aqui das boas, hein, Crazy Das boas mesmo? Sabe o que eu achei no baú aqui? O quê? Das boas mesmo Nu, eu achei uma animada pilhação 4, pilhagem 3 e integrável 2 Ô, louca, esse... De logo um modo Baryl no baú Ah, tá bom, viu, vai nessa Aham, com certeza Barra clear Barra clear Com certeza Mano, eu tô com duas pilhagens, rapaziada Eu troco pilhagem por cap, mano Ou é isso, é nada Você já não tá com 3 pilhagens? Sim, eu dou uma pilhagem e a pessoa me dá uma cap? Nossa, mano Ah, tá Ô, cabra, burro, macho Burro Burro Mano, pra quem tá vendo o meu vídeo, eu acho que já tá... Meu Deus, a minha espada é muito forte Outra pilhagem 3 Mano, a minha espada é muito forte Não, vocês não tem noção A minha não tem pilhagem, mas é muito forte também Meu, eu acho que eu peguei a espada com pilhagem mais apelona do jogo, eu acho Não, mano, impossível Ela tem todos os encantamentos possíveis com espada A minha também, Paulo Elas dão de dano A minha dá 14 de dano Tem uma que dá 14, só que ela não tem pilhagem Fico triste, Gabi Consegui pilhagem, só que é de outra Fico muito chateado com isso Essa notícia me deixou muito triste Tem um maçã dourada, você quer, mano? Em troca de pilhagem? Maçã dourada não, só a cap Ah, eu não vou pegar a grana Você já botou a grana Tá achando que tá fácil? Maçã dourada eu fabrico Eu também Quatro Cinco Seis Filhagem de três, valeu Oito Toda tem cega, família Nove Em um minuto Um minuto, galera Mano, é muito triste, velho Nossa, eu fico muito triste por vocês, galera É muito triste Mano, é muito, muito triste A sua é de ouro também, Crazy? Não, a minha é de naderito A minha é de ouro Por isso que eu falei Eu peguei a melhor espada possível Cara, de zoeira Tem remendo Como assim? Tem remendo Ah, tá ligado Mano, só de zoeira Eu acho que eu vou fazer logo o negócio do Gai-sensei, mano Só pra zoar com vocês, tá ligado? Tá de grana Porque esse eu peguei Ah, eu tenho um Senju aqui Valeu Nossa, eu usei por cima Nossa, eu fico muito burro agora Ó Tá Eu fui muito burro, velho Tá, mas não tem problema não Tem problema não Eu usei por cima, mas Eu ia usar de qualquer jeito e tal Não queria usar agora, mas tá bom Mano, dois mil de TP Mano, coisa triste, galera Eu comprei o oitavo portão Sabe, do Gai-sensei Vocês acreditam que tá bugado? Ah, eu fico triste com isso Não, eu também fico muito triste Só o primeiro portão Tá bugado Nossa, velho Eu não comprei, que eu já sabia Tá bom, mas Não vai acontecer nada de diferente Eu tendo isso ou não Não vai mudar muita coisa pra mim Beleza, eu vou ter que derrotar muito desse daqui Caraca Mano, vocês vão tá muito lascado comigo, galera Vão tá muito lascado Ah, eu tô Não consegui nem coisa aqui Fico triste com uma notícia dessa Fiquei nem Enderpeel, tá ligado? Nossa Você por que você quer Enderpeel? Você já tá pensando em fugir? Não, mano Nossa O cara é Enderpeel Já tá pensando em fugir, velho Ó, muito menos Muito menos PP nem tá on e o cara já tá pensando em fugir, tá ligado? PP nem tá on, velho O cara já sabemos então Eu tô pensando Tipo, se o cara fugir de mim Eu vou usar Enderpeel pra trás Ah, para Sai dessa Cara Cara Soltando esse migué aí de 1942 Pra mim, velho Ô, mano O migué que minha avó usava, tá ligado? Nos tempos de São João do Virapão Que eu não sei nem o que é isso E aí, galera, mano? Nossa, o bicho que eu tô lutando é muito chato, velho É muito chato, mano Meu Deus Nossa Um bicho que eu tô lutando é muito chato Mil milhão de anos depois Não, calma lá, calma lá Eu quero dois Calma lá, Paulo O que que você quer pra eu não acar a pirota aí? Eu quero uma audição do ódio Ah, sério que você quer uma audição do ódio? Tá bom Eu ia te dar um tem-se-engan, tá ligado? Deu 15 Brota no lobby Brota no lobby Eu te dou Você ia me dar um tem-se-engan? Eu ia te dar um tem-se-engan, mano Eu te dou tem-se-engan, cadê? Tem um 15 mal-se-engan do ódio Eu te dou tem-se-engan Cadê? 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 Calma O cara me largou Tava na frente dele aqui Pô, eu acho que eu vou fazer o Não, o mundo é dos espertos, né, mano? Você vai fazer o en-engan mesmo? Ah, então vai lá, troca lá Beleza, não vai ter o de-car, mano Não, pode trocar lá O bom que a capa Isso, dá a capa aí Que eu já vou saber quem vai estar com capa Vai ser o primeiro que eu vou focar Não, vai, vai Você não vai Eu sei que você não vai usar a capa Você só quer tirar a capa da gente Então eu quero ter esse ganho, vai Quem disse isso? Quem disse isso? Olha esse cara, mano Uma pilantra Beleza Mano, eu preciso matar muito mob agora Eu não fico enviando isso que você não precisa de capa Por quê? Mano, quem mexeu no modo que eu tô usando Não, vai se dar muito bom Não, vai se dar muito bom por quê? Nossa, o cara conseguiu morrer pra Ryuga, velho Mano, como você conseguiu... Do capa do capiroto, você quer o que eu consigo? Eu não quero nenhuma Gente, dó O Ryuga nem dá dano em mim Então, isso que eu não... Beleza, eu não consegui maldição do ódio aqui. Como o cara morreu pra Ryuga, véi? Belas palavras. Aí, rapaziada, mano. 3 minutos de PVP ficou ontem. Não sei como vocês estão. Mas eu tô quase fazendo o que eu quero, véi. Eu tô de boa. Tá de boa mesmo? Eu troco por capa, hein? Maldição do ódio. Você troca... Espada com filhagem. Mano, eu não tenho capa e eu também não quero trocar, tá ligado? Mesmo se eu tivesse. Mano, os Hagoromo estão levando todos os mob aqui, véi. Os Hagoromo tá levando mais mob que eu. Eu acho que... Eu acho, tá ligado? Que o Susanoo tá bugado, porque... É só giga chakra o Susanoo. Não, é bom pra vocês que estão fazendo ele aí. Foca nele. Meu Deus. Fazer outro Susanoo, você tá... Vai fazer outro? Por que você vai fazer dois, velho? Ah, mas se... Ó... O Susanoo tá aqui que eu sei que... Ele dá umas coisas iguais. Pode que não. Não pode... Só não vem me aparecer com o Susanoo de Indra. É, vamos lá. Tá, pô, já pensou? O Susanoo de Indra, véi. O cara fez a boa. Beleza. Faz um desses também. Mano, o que tá faltando? Tô quase, hein, galera. Será que realmente foi? Mano, tem alguém que Susanoo é perfeito aqui, velho. Ó, tá 1, mano. Tá puxa. Ah, a espada da Adon vale ou não? Ah, vale. O Susanoo não tá dando a espada da Adon. Que triste. Tá dando sim. É só o perfeito. É só o perfeito. Mano, eu preciso só de dois chakra natural, tá ligado? Só dois chakra natural. Se eu fazer esses dois chakra natural... Tá, fiz mais um. Faltar um chakra natural. Mano, acho que eu vou conseguir fazer o que eu quero, rapaziada. Eu acho, não sei. Depende. Crazy. Vale espada da Adon? Vale. Então, você tá arrebentado, hein, Crazy. É nóis. É o quê? É arrebentar, mano. Só isso. Mano, você vai ser a primeira pessoa que eu vou matar. Só de raiva. A primeira. Não tem medo não, Crazy. Alguém troca um Mk da Kurama? Se a voz tiver que vem... É o quê? O quê? Como assim? Alguém troca Mk da Kurama? É, esse maluco é um brincalhão, né, mano? Esse maluco é um brincalhão mesmo. Véi, eu vou... Mano. Tá. Um minuto e meio. Eu tenho um minuto e meio pra fazer um chakra natural, véi. Tá, rapaziada. Agora vai ser a hora, véi. Rama sobrou. Ainda tem alguns aqui. Safe. Calma lá. Nice, galera. Nice. Boa. Boa. Mano, eu fico triste com vocês, galera. Mano, eu fico muito triste por vocês, meu. Muito. Muito triste, galera. Mano, faltam segundos pro PVP ficar on. Só pra avisar, tá? Quando chegamos? Pessoal, Crazy. Pessoal, Crazy. Vou atirar um PVPzinho primeiro, vem comigo. Com prazer, eu vou com você. Você vai ser... Mano, tá bom, tá bom. Você vai ver. PVP on Fire, rapaziada. Quem tá aqui? Nossa, Gabi. E aí, Gabi, tá tomando dano aí, Gabi? Oi? Tomou dano aí, Gabi? Olha lá. Não, do nada você apareceu atrás de mim. Mas eu não tiro dano, não? Deixa eu ver. Não, calma aí. Dá. Baixa. Deixa eu ver. Ah, não deu pra contar? Mas é bastante ou é pouco? Que isso? Ah, não sei. Você vai lá que seu mal tá tancando. Meu Deus! Nossa, chegou um Suzano aqui do nada. Salve, Paulo. Onde você vai, meu filho? Cadê você, mano? Eu tava no Hokage aqui, na Chincha. Clube da luta. Hokage? Eu tô chegando. Então chega, então. Nossa, os dois chegando junto e não se batendo. Ah, tá. Os dois chegando junto e não se batendo aí. Eu ia falar, oxi. Calma. Ah, o cara vindo pra mim de Tenciganzinho, velho. Claro, mano. Eu sou o maior fraco. Então eu vou pegar o... Mano, vai, vai, vai. Dá seu, tem, sei lá pra mim. Cadê você? Nossa, Paulo. Tá mancou. Cadê você? Cadê você? Meu Deus. Mano, o Jake só gira, mano. Ele não tem direção alguma. Ele tá girando, batendo pra nada. Ele não tá batendo em nada. Ele só tá girando. Meu Deus, Jake. Nossa. Morri. Ah, mano. Eu vou vazar porque isso é um guerra. Vai morrer. Porque eu sei que você mata. Vem, 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 Jake. É atrás, atrás. Ah, esses caras. Ah, para de fugir. O Paulo é meu, Marcelo. Sai daqui, meu. Pronto. Vamos tá pegando isso aqui. Ah, mano. Serão que você vem roubar meus itens. Só tá comendo os capes, hein. É nóis. O cara vem roubar os itens. Eita. Pode acompanhar quantas capes você quiser, mano. Não tem capes? Sou pobre. Não, eu tô falando pro Marcelo. Cadê você, Marcelo? Você que tá metendo a mala aí? Cadê você? Vem, tira o PP com os dois caras aqui, ó. Não, vem, tira o PP comigo, pô. Eu tô indo, cara. Tô no Hokage. No mesmo lugar. Tô no Hokage. Onde é que é o Hokage? Ah, mano. Você tá no mundo de Naruto, brother. Vai falar que não sabe onde é o Hokage? Achei, achei. Ah, com esse modinho aí? Serião, velho. Ô, tem o cara aqui, ó, aqui. Ah, esse modinho aí você tá querendo me dar dano, velho. Nossa. Que foi? Tá merecendo meu modo, tá ligado? Tô te dando dano aí? Com o meu cap? Não. Come o cap aí. Agora não tá dano, não, tá ligado? É óbvio. Come o cap aí, fi. Eu vou o Trapê. Ixi, tô voando por quê? É, porque você come o cap, eu sou bobo. Vou esperar o efeito da cap passar, fi. Você acha que eu não sei... Eu não tô voando, meu Trapê tá voando agora. Sem chakra? Eu vou ficar nesse aí correndo? Não, você não tomar dano com o cap, meu mano. É sem esperma. Você tá correndo? Toma. Posting crazy. O quê? Você não só me deu um hit, mano, desde que o P.V.P. começou. Aí deu outro. Você P.V.P. de cego na miséria, viu, Marcius? Vem. Deixa eu ver aqui o que quebrou meu. Pronto. Vai com isso. Tá fugindo? Não, eu tô parado. Você aqui não tá me acertando mesmo. Toma. Toma, toma. É ruim, gente. É bom clicar. Outra maçã. Ah, outra maçã, mano. Você tem quantas maçãs aí? Ah, filho, eu tenho umas aqui, tô ligado. Então tá, então. Vou levar um pro outro aí, fi. Uh, fui lá pra narnei com isso. E aí, da hora. Vou esperar o efeito da maçã passar, não sou bobo. Ah, mas eu não. Então tá bom, então. Aqui já passou o efeito. Já? Já. Se não, você nem ia tomar dano. Beleza. Você tá com o efeito de coisa aí, crazy? Eu não tô com o efeito de nada. Eu só tô batendo. Não tenho nada? Não, só. É, mano. Você não tem o totem, mano. Vou levar você pra um lugar mais plano. Não pode não, Paulo. Ó, Paulo. Paulo morreu. Ah, papou minha kill. Papou minha kill. A gente ganhou uma maçã aqui. Falta quem? Caraca, Marcius. Tá com quantas maçãs, velho? Opa, capa. O cara me deu a... O cara acabou de me dar quatro capas aqui, tá ligado? Nossa, mano. O cara tá com quarenta mil maçãs, velho. Puta merda, mano. Não é possível. Tem mais cinco, tá ligado? Mais cinco capiroto? Quase! Nossa! Você pegou três lucky blocks com maçãs. Não é possível, né? Não, mano. Não, eu não peguei. Eu acabei de matar o cara e ele me deu coisa que ele me deu quatro maçãs, tá ligado? Vou fazer você dropar tudo, mano. Seu exato momento, velho. Caraca. Não é de modo. Perdeu. Beleza. Ah, vocês estão aqui feitos de maçã. Não. Porque ele já passou. Não, um foi. Eu matei um. Deixa eu ver se tem maçã. Foi crazy. Foi crazy. Você pegou. Tá valendo. Já deu tempo. Mano, o osso que você tem muita maçã, velho. Vou ter que trajardar muito pra tirar suas maçãs. Tá bom as patas. Beleza? É, o bom que você também não... Você é bem ruimzinho em PVP, Marcius. Normal. Meu Deus, ó. E aí, tio? Vale sair daqui, não. Sai daqui. Nossa, ele comeu outra... Comeu maçã dourada normal. Só tô voando sozinho, velho. Será que foi normal? Foi normal, eu vi. A capa, você fica invencível por 16 segundos. Eu jogo o PVP. Não comeu cap, não. Agora comeu. Tá, vamos esperar... Não, nem comi cap, tá ligado? Eu falei, talvez eu tenha que comer uma capzinha. Tá, você tá intangível. Eu vou esperar o efeito passado da maçã, filho. Só vou... Intangível. Toma. O cara tá tomando combo até voando, tá ligado? Alô? Ah, mano. O chacra não acaba logo. Toma. Vai, meu filho. Agora ele comeu cap. Mil milhão de anos depois... Ei, Chris. Você vê que tá sendo bom? Não. Tá sendo chato. Eu vou perder a regiã do Lame dos Deus, ou seja, menos o Lame dos Deus. O cara tá de regiã de Lame dos Deus, tá? Meu Deus, você tá fazendo, mano. Eu tô dando a corrida. Meu Deus, mano. É o Deus. Pô, o Crazy fugiu da nossa arenazinha, mano. Fugir, mano? Você subiu uma torre gigante e você tá falando que eu que fugi. Mas eu ainda tô... Você tá achando que é a HG, meu mano? É PVP, filho? Eu só vou acertar isso aqui. Vai me puxar com o kit? Vamos lá. É você. Você não tá mal. Mano, você tá sendo muito combado. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Nossa. Graças a Deus. Graças a Deus, mano. Mano, juro, minha mão já tava cansada, velho. Achei que você não ia morrer nunca, mano. Oi, deixei 3K. Nossa, velho. Claro, você usou o Jutsu em você mesmo. Não pegou em mim o Jutsu. Nossa, graças a Deus, mano. Que PVP chato, mano. Meu Deus, mano. Vai, rapaziadinha. Eu fico com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem no botão de gostei. Se não for inscrito, inscrevam-se no canal. Ative o sininho, beleza? Tô postando 3 vídeos por dia. Meio dia, 4 horas da tarde. Mentira, meio dia. Peraí, mano. Seguiu. Meio dia, 3 horas da tarde e 7 horas da noite. Então passem lá. Só vídeo top. Tamo junto. O download da anota aqui na descrição. Você nem vai falar, mano. Tanto que eu tô cansado, mano. Mas é isso. Valeu, falou e tchau. Fui, rapaziadinha. Até o próximo vídeo. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí